Tio, o senhor conhece o Felipe Neto que faz vídeo? Felipe Neto? Posso dar uma olhada nos vídeos dele pra ver se ele tem condições de ir pra frente, né? De evoluir, né? Porque fazer vídeo pra internet, né? Não é só chegar e fazer assim, parará, paruru, de qualquer maneira, não? Porque as coisas não funcionam assim, não, né? Quer dizer, de vez em quando a mente funciona assim, né? Mas de vez em quando a mente também não funciona assim, alguma coisa assim, não sei explicar direito. Mas eu posso dar uma olhada nele lá pra ver se ele tem alguma coisa lá que pode evoluir pra que ele possa fazer sucesso com os vídeos dele, né? Ou se vai, se não vai pra frente também, né? Posso pensar em fazer um trem desse, né? Mas eu não sei se eu vou fazer não, porque também vai depender de... Das pessoas querem assistir o vídeo dele ou não. Depende do que ele vai fazer, do que a pessoa quer ver também. Depende de um monte de coisa, né? Mas com esse nome pode ser que ele vai pra frente, né? Qual é um nome beleza pelo menos ele tem, né? Agora, o resto depende dele, né? E de outros setores também, né? Fatores, setores ou fatores, hein? Alguma coisa assim. Ou os dois.